Já era para ter feito este update ontem, mas ontem, sexta-feira, dia 5 de Janeiro, mas ontem fui um dia assim para esquecer. Acordei com-me daquelas duas de cabeça horríveis assim, então não deu-me fazer este update porque eu queria dizer-vos o que é que andava a ler antes da maratona de fim de semana, a ler como estiveres, para depois ter a parte da maratona completamente à parte. Mas não deu, portanto, hoje dia 6, dia de reis, estou a fazer-me um breve update do que é que andava a ler e estou a ler imensas coisas. Sim, ainda ando de volta deste livro, não sei se vou tentar assaltar algumas partes para... Eu já tenho opinião formada sobre o livro, mas eu só estou quase a meio. Esforço, não esforço, não sei, ainda estou a pensar. estou a ler o The Storyteller, de Jodie Picoult, que, entretanto, já chegou, finalmente, e tenho que ler até, pronto, entre este marcador e este marcador até à próxima discussão, que é já na segunda-feira, mas lese. Comecei a ler o Grand Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que é para o grupo Clube de Leituras com Twist, criados pela Elisa da Miúda Geek. Já li os dois primeiros capítulos, estou a gostar imenso. Se continuar pela maneira como está escrito, vou querer ler mais coisas do autor. Felizmente já tenho ali contos, porque eu tenho curiosidade em ler este autor em inglês, este estou a ler em português, porque é aquilo que eu tinha, mas se continuar assim, parece-me, parece-me muito bem. Depois, apesar de já ter marcado no Goodreads que estou a ler de ser A Filha da Floresta, da Juliette Marillian, ainda não abri o livro. Gostava de fazer este fim de semana, vamos ver como é que corre. E o outro livro que eu estou a ler é para a Maratona Fairy Tales, que é Melhores do Outro Mundo, Fadas e Serpentes, que faz parte do Contos Maravilhosos Europeus, do Francisco Vaz da Silva, e que estou a adorar. Um grande livro, dentro do género, obviamente. E já vou aqui. O segundo marcador é o próximo capítulo. E é assim que estão as minhas leituras. A Maratona de fim de semana lê como se tiveres, tem sido muito produtiva, e se vocês provavelmente viram o vlog, portanto, têm visto que eu até li bastante. Especialmente no sábado, hoje é domingo, ainda não li grande coisa, mas no sábado dia 6 terminei três livros. Portanto, foi ótimo. Posso-vos mostrar. Terminei o Mulheres do Outro Mundo, do Francisco Vaz da Silva, que foi uma leitura que fiz para a minha Maratona Fairy Tales, e que dá para três desafios. Que é ótimo. Portanto, uma coisa que tem quatro desafios com um livro. Matei logo três. Também pode ser considerado patota, mas pronto. Finalmente li o A Perla. Estou a mostrar-vos este porque eu optei por ler em inglês em vez de ler em português. E... Já me lembrei porque é que na altura não quis terminar de ler. Foi porque é uma história muito triste. E eu, logo no início, estava mesmo a ver que ia ser triste. E eu não queria ler aquele fim trágico daquelas personagens. Do Carlos não vos vou dizer, mas é um bocadinho... É trágico, pronto. No final do parágrafo. E eu acho que vou ficar com algumas daquelas imagens, daquele conto, na minha cabeça. Da mesma maneira que fiquei com os do... Conto? Não, novela. Da mesma maneira que fiquei com o do Homens e Ratos. Só que a diferença é que nem se eu fiquei com as imagens do filme este. As imagens são puramente na minha cabeça. Depois, o outro que terminei foi o... O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Eu atrapalho-me sempre a dizer o nome deste senhor, que adorei. Vou ler umas coisas deste autor. Gostei imenso do retrato que ele faz, das pessoas, da época. A maneira como ele escolheu contar a história. Eu escrevi no... Se vocês fazem parte do clube de leituras com um twist, criado pela Elisa, do canal Amiura Geek, canal e blog. Eu escrevi lá no clube a minha opinião mais detalhada sobre o livro. A opinião com spoilers, ou pelo menos com bastante spoilers. E eu acho que se estiverem interessados, ou que se já leram o livro, é interessante discutir deste tipo de livros. Provavelmente não é um livro que agrada a toda a gente, mas isso é como tudo. Nem todos são para agradar a todas as pessoas. Vou deixar este apodado por aqui e vamos ver se ainda leio mais alguma coisa. Mais um apodado das minhas leituras durante o mês de janeiro. Ora, depois do... Da maratona de fim de semana, eu não li muito. Na segunda semana de janeiro, claro, por não ler muita coisa. Continuai a ler. A contadora de histórias da Jodi Picou, mas o grupo já terminou a leitura e eu não terminei. Estou sensivelmente no meio do livro. Mas é mesmo sensivelmente. Eu estou a gostar. Mas eu estou numa fase em que não me apetece ler a mesma coisa que os outros. E então... Bananas. Não tenho avançado na leitura. O que é que eu li mais? Interessante. Primeiro hei de ler A Ilustre Casa de Ramires, do Wesley de Queiroz, em que li em velocidade atómica. Mesmo atómica. O resto do livro, a outra metade do livro que me faltava ler. Not my favorite. Mas é ok. O que é que eu estou a ler mais? Eu ando a dizer já há duas semanas que vou começar a ler A Filha da Floresta e ainda não comecei. Penso que li duas ou três páginas, mas isso é quase como não contasse. Mas tenho que começar a ler. Quero começar a ler... ou melhor, já li a introdução. Mas quero começar a ler os contos do Virago Book of Fairy Tales, que é editado pela Angela Carter. A introdução, eu... Adorei a introdução. Posso dar cinco estrelas à introdução? Não, não posso. Oh, perguntei. E eu depois vou... Há aqui algumas das coisas que estão escritas nesta introdução que vou partilhar. Aliás, para a altura que vocês vão ver este vídeo, provavelmente já partilhei. Há muito tempo. No grupo do Goodreads. Onde eu estou a fazer estas... Onde eu estou a fazer algumas coisas da maratona. Porque é basicamente o porquê de eu achar que estas histórias são importantes. E o porquê de eu ter feito uma maratona com Fairy Tales. Porque as pessoas continuam a achar que Fairy Tales são histórias da carochinha. Que são, como os ingleses dizem, Old Midwives Tales. Ou seja, histórias das velhinhas. E eu acho que não. Acho que há muita coisa que nós podemos aprender com estas histórias. E que deveríamos lê-las mais. Porque... Todas as histórias que vocês leem hoje, nada disso é novo. Está tudo presente nestas. A grande diferença é que, nesta seleção de Angela Carter, todas as personagens são femininas. O que é uma grande mudança. Porque muitas vezes os livros têm personagens masculinas. Ou é tudo à volta de uma personagem masculina. Portanto, eu estou desejosa de continuar a ler este livro. Já li também as primeiras páginas da Memória do Elefante, do António Lugo Antunes. Mas é um livro que eu tenho que ler com alguma atenção. Porque a linguagem é... Vamos dizer que é interessante. E depois disso, tenho... Quero fazer a leitura ainda do 5 quartos de laranja da Joan Harris. Que eu, provavelmente, ainda vou passar à frente da contadora de histórias. Eu tinha inicialmente pensado também fazer uma leitura do The Nightingale, da Hannah Qualquer Coisa. Agora não me recordo do nome dela e não tenho o livro devido para mim. Mas já percebi que não. Está muita gente a ler o livro e eu não apeteço ler a mesma coisa que outras pessoas estão a ler. E não me está a apetecer. Não me está mesmo a apetecer ler aquele livro. Portanto, estou numa fase em que estou assim. Muita gente a ler o mesmo livro e só a dizer coisas boas. Ou eu começo a ler o livro de uma maneira tão crítica que vou mandar o livro completamente abaixo ou não vou aproveitar a leitura. Ou então é melhor deixar-se esperar e pegar um livro numa outra altura. Eu tenho pena porque eu comprei o livro exatamente para o ler. Enfim... Aqui há uns meses. Pego nele. E pronto. Têm sido estas as minhas leituras e eu irei fazer um update brevemente. A preferência com mais coisas lidas. Ah, eu estava a dizer... Ia-me esquecendo de uma coisa extremamente importante. Eu também não tenho lido porque eu tenho estado a ver uma série no Netflix que estou a adorar. Completamente a adorar. Que se chama... Real Detective. E que é uma série que mistura... Coisas reais. Coisas reais. Ou seja, o relato de um detetive sobre um dos casos que mais o marcou durante a sua carreira. E... Uma... Portanto, temos atores... Re-enacting. Estão a faltar a palavra em português porque significa a mesma coisa. Portanto, estão a pôr o relato daquele detetive em algo que nós possamos ver como se fosse ficção. E está absolutamente genial. Eu adoro. Excelente fotografia. No geral. Obviamente que há episódios melhores que outros. A parte do relato dos detetives que é... Às vezes há partes que é narrador, outras vezes em que não é. É... Divinal. Ver as emoções que estas pessoas reais sentiram enquanto estavam a investigar estes crimes. Alguns deles completamente idiotos. É fenomenal. Por outro lado, também é interessante que a maior parte destes crimes são relativos a crianças... Ou mulheres. Ou adolescentes... Mulheres. Barra mulheres. É muito interessante, sem ter piada nenhuma, obviamente. Isto acontece, obviamente, que é só nos Estados Unidos. Curiosamente, quem está a subsidiar isto é o Canadá. Ou companheiras do Canadá. Que parece que é assim um bocado... Então, espera. É uma coisa no Netflix. Com casos americanos. E depois é o Canadá que está... Bem. Não interessa. Eu estou a adorar. E também tenho estado a roubar, entre aspas, espaço à leitura. Mas eu tenho estado a ver um a dois episódios por dia. E estou a gostar bastante, mesmo muito. Por enquanto, ainda só tem duas temporadas e cada temporada tem oito episódios. E eu já vou no segundo episódio da segunda temporada. Já viram esta série? Têm curiosidade? Digam nos comentários. Hoje é dia 22 e estou a fazer um pequeno update em relação às minhas leituras. Agora, na semana de 15 a 21, praticamente não li grande coisa. Ou não li quase nada. Ou digamos que nunca terminei nenhum livro e o Goodreads já está à minha perna através a dizer que só estás... Como é que ele diz? Só estás um livro à frente dos teus objetivos. Qualquer coisa é sempre estranha. Não é que eu ligue muito essas coisas, mas este ano não sei porque estou a prestar atenção às barbaridades que o Goodreads diz. O que é que eu estou a ler? Estou parada na contadora de histórias. A semana passada não ouvi o meu book, não o peguei neste livro. Eu confesso que também estou encostada um bocado a adiar isto porque isto tem uma letrinha muito menor que não ajuda na leitura. Culpa minha por ter comprado uma versão em paperback. E mais do que o paperback ser uma versão de bolso. Mas são as versões que eu costumo gostar e gosto bastante desta capa, portanto... Depois, eu tenho a opção que já vos tinha mostrado no último update, que irei começar o The Virgo Book of Fairy Tales, editado pela Angela Carter. Aqui parece que já li muito mais do que naquilo que está no Goodreads. Porque este livro só começa a contagem das páginas quando realmente começam os contos. A introdução. É como se não fizesse parte do livro. Portanto, em termos de páginas não conta. Mas tem uma introdução brutal. E que... Que fala de pontos muito interessantes. E eu talvez depois... Não sei se se inclua neste vídeo ou se inclua num... Sobre a Maratona Fairy Tales. Porque fala de coisas que eu acho que são muito boas. Ou então vou pôr no grupo. Talvez vá pôr no grupo. Ou depois, entretanto, direi-vos o que vou fazer. Eu já li vários contos. Estou a gostar imenso. Ainda por cima, é ilustrado. Com estas ilustrações que parece que foram feitas em linoleo. No início de cada conto, a primeira letra é uma ilustração também. Se quiserem ler esta, este conto é genial. Portanto, podem fazer pausa e ler. Tem contos de praticamente de todo o mundo. E em que as personagens principais são... Sim, personagens principais. São sempre mulheres. O que é uma grande diferença para outras antologias de contos... Fairy Tales e Folk Tales, como lhes queriam chamar. Contos tradicionais que eu tenho lido. E depois um livro que eu estou a adorar. O Memória de Elefante, do Lobo Antunes, António Lobo Antunes. E que eu espero terminar hoje ou mais tardar amanhã. Faltam-me 40 e qualquer coisa páginas. E eu quero mesmo, quero mesmo terminar. Estou a gostar imenso. Apesar da escrita do autor. Não sei para toda a gente. É uma escrita crua. A maneira até mesmo de ele... Não é construir frases. Como é que eu vou dizer? A escolha de palavras, por vezes, é muito crua. As analogias que ele usa. Mas eu gosto. E já tinha saudades de ler algo assim. Que só... Que na minha experiência, só alguns autores portugueses o sabem fazer. E depois direi-vos mais alguma coisa quando terminar o livro. Um rápido update para dizer que terminei o livro 5 quartos de laranja da Joan Harris. Que era uma releitura. Eu vou ter mesmo que fazer uma opinião sobre este livro. Inicialmente não tinha pensado fazê-lo. Mas vou ter que fazer. Continua a ser um dos meus livros preferidos de sempre. E eu acho que vou ter que explicar o porquê. Já agora. Porque também muita gente não conhece o livro e estava interessada no livro. E... Vamos ver se vou conseguir organizar os meus pensamentos para vos apresentar este livro. E dizer-vos o porquê que eu gosto tanto dele. Portanto, em Fevereiro, esperem por uma opinião sobre este livro. Tenho também uma má notícia. Que... Não resisti. E hoje... Fiz duas encomendas de livros. Pois... Ainda não li os 10 livros. Mas já fiz a encomenda de 10 livros. E a culpa é... A minha. Eu ia dizer que a culpa era dos sites onde eu estava à procura de 2 ou 3 livros que tinham só um livro. Aliás, um dos livros existia no Awesome Books. E depois de um dia para o outro já não existia. E eu encontrei depois no... Na Amazon UK. O preço... Assim, o preço em si do livro é bom. O problema é sempre os partes que são sempre... Uma pequena fortuna. Sem ser, mas são. Em comparação com o preço do livro. E... Existiam dois livros. De dois vendedores diferentes. Com preço aceitável. E... Eu resisti... Um dia. Mas depois... Já não resisti. Depois acabei por mandar vir também um livro. Um outro livro. Que também é muito difícil encontrar àquele preço. E que estava no Awesome Books. Portanto... E como nunca se compra apenas um livro no Awesome Books. Comprei três. No Awesome Books. Portanto... Comprei quatro livros. Está um número bom. Está dentro do budget. Que eu quero gastar no máximo por mês. E... Estou a contar que até os livros chegarem cá a casa eu tenho lido já os dez livros. Portanto... Batota. Um bocadinho de batota. Mas... Mas pronto. Idealmente não era suposto eu comprar nenhum livro em Janeiro. Mas... Nós não vivemos num mundo ideal. Por isso... E a carne é fraca. Portanto... E os livros são uma tentação. Por isso mesmo não resisti. Mais um update das minhas leituras durante o mês de Janeiro. E... Terminei... Mais dois livros. Engraçado. Eu estava a rever no outro dia os vídeos que já gravei para este vlog de leituras. E reparei que eu não vos disse quando é que tinha começado a ler o 5 quartos de laranja. Mas depois disso foi quando terminei de ler. Foi interessante. Eu às vezes não me lembro de gravar quando começo a ler um livro. Mas depois lembram-me de dizer que o acabei. Estes dois livros vocês já viram durante este vídeo. Um deles eu comecei a ler logo no dia 1 de Janeiro. Mas só há um ou dois dias é que terminei. O livro é... É a escrita da Storyteller. Ou a contadora de historias da Jodie Pico. E eu tenho... Eu não vou fazer opinião sobre este livro. Vou tentar de uma maneira sumária. Falar um pouco sobre o livro. Eu tenho, não é sentimentos contraditórios em relação ao livro, mas tenho ideia que a maneira como a autora escolheu para contar esta história talvez não seja a mais efetiva, não sei. Ora, foi a primeira vez que eu li Joly Picot e não se sabia muito bem do que é que ia, porque sabia que era uma história que estava relacionada de alguma maneira com o Holocausto e também com... Aliás, eu confesso que o título foi aquele que me chamou mais a atenção, o facto de haver uma personagem que supostamente iria ser uma contadora de histórias. E isso foi uma das coisas que me deixava mais curiosidade. Isto é um livro que eu acho que não é que seja difícil de acompanhar, mas é um livro que tem três narrativas diferentes e temos cinco narradores diferentes. Não é que a leitura se torne complexa, porque não se torna, o livro não é assim tão complicado de ler, mas às vezes se torna, em vez da narrativa andar para a frente, damos três passos atrás antes dela andar para a frente. E eu senti que uma das personagens que, por acaso, talvez a personagem que a maior parte das pessoas gostou mais, eu senti que era uma personagem que não tinha caráter. A história dela é interessante. É a Minka, a Minka, a personagem que está ligada ao Holocausto. A parte que é contada por ela, eu achei que não tinha personalidade nenhuma. Que a voz dela era quase banal dentro do género. Ou seja, de uma pessoa a contar uma história sobre o Holocausto, senti que não era... podia ser uma voz qualquer. Não tinha personalidade. Em relação a isso, acho que as personagens que estavam no presente acabavam por ter mais individualidade e uma voz mais forte do que essa personagem. E, no geral, eu no Goodreads dei-lhe quatro estrelas. Simplesmente porque... eu não acho que seja um livro de três estrelas. Não é um livro de três estrelas e meia, para mim. É daqueles livros que está entre as estrelas e meia e as quatro. E por isso mesmo acabei de portar os quatro. Porque eu não... há pessoas que dão, por exemplo, 3,75 e eu ainda pensei em fazer isso, mas parece assim... Eu não costumo dar esse tipo de pontuação. Por isso dou só as meias e as completas, como me lhe quero chamar. E por isso mesmo optei por lhe dar as quatro. Mas é um mais alto que três e meia e é um quatro muito baixo. Portanto, ali naquele intervalo sacana. Porque, assim, eu gostei... eu gostei da... da história. Mas, ao mesmo tempo, senti que, muitas vezes, a história era demasiado perfeitinha. Isto é uma história... que, de alguma maneira, deixa de entrever um bocadinho do Holocausto. Mas, as coisas estão todas muito certinhas. As personagens estão todas ligadas entre si. Não achei que a história fosse... clichê ou previsível. Não é nesse sentido que eu achei. Eu achei que estava tudo demasiado ligado entre si. Tudo muito perfeitinho. O que, pronto, é uma obra de ficção. As coisas podem ser assim. Até mesmo na vida real, às vezes, as coisas são assim. Mas eu gosto... gosto muito quando as obras têm pontas soltas. Porque as pontas soltas, às vezes, são aquelas coisas que podem tornar uma história... na minha opinião, obviamente, mais realista. E esta história é um romance muito certinho. Apesar de haver aqui personagens que passam por coisas completamente horríveis. Que não me chocaram. Porque eu já vi imensas coisas sobre... Já vi, li imensas coisas sobre o Holocausto. Sobre a Segunda Guerra Mundial. Já estive num campo de concentração. O campo de concentração de Dachau, na Alemanha. No sul da Alemanha. Que é um campo de extermínio do mesmo género de Auschwitz. Portanto, estas descrições... As descrições relacionadas com os soldados alemães. Em mais específico, com uma das personagens. Que é o... O Joseph. Não me chocaram. Talvez eu já esteja um pouco insensível a este tipo de assuntos. Mas eu achei que... Foi aquilo que eu tive pena na história. É as coisas estarem todas interligadas. Não é necessariamente o interligadas. Era tudo muito certinho. Senti que era uma história... Que era para um público que não está muito familiarizado com o Holocausto. E desta maneira fica com uma ideia... Não necessariamente de cor-de-rosa do Holocausto. Mas fica... Tem assim uns lá-mirés sobre o Holocausto. Ao lado de uma história um bocadinho cor-de-rosa. É uma história que também... E essa parte é a parte que eu acho interessante. E acho que isto é uma coisa recorrente nos livros da Jodie Picou. Que é fazer-nos questionar a moral. E neste caso... Tem algumas partes que são interessantes. Gostava que essa parte tivesse sido um bocadinho mais explorada. A moral da nossa personagem... E uma das personagens principais que é a Sage. Que é a nossa... Que é... Como é que é que se diz? Baker. Nossa padeira. Mas pronto. Foi o meu primeiro livro da Jodie Picou. Não sei se será o único. Não vou dizer desta água não beberei. Se houver algum livro dela que desperta a curiosidade. Talvez vá ler. Não tenho pressa. A parte dos livros que eu gostava de ler. Não tenho pressa nenhuma para os ler. Mas... Não sei. Ou eu era eu que tinha expectativas muito altas em relação ao livro. Não sei se necessariamente ao livro. Se à escrita da autora. E achei que se calhar estava um bocadinho abaixo das minhas expectativas. No entanto é um livro... É interessante. É um livro que se lê muito bem. E se tiverem curiosidade. Recomendo. Acho que é diferente de outros livros da Jodie Picou. Porque normalmente muitos dos livros delas são relacionados com tribunais. E isto não tem nada disso. Mas é interessante. Ah, eu o dizia há bocado. Ele tem três narrativas diferentes. Que são todas interligadas. Temos uma narrativa no presente com a Sage. Temos uma narrativa no passado com a Minka. Temos a narrativa... Aliás, pode-se dizer, se claro, que há quatro narrativas. Temos a narrativa do Joseph. E da sua história do passado. Como soldado alemão. E temos depois uma história que ao início aparentemente não tem nada a ver com nada. Que parece uma história... Que mete criaturas tipo vampiros. E que a pessoa fica mesmo o que é e o que é que isto tem a ver com o resto. E depois, mais para a frente, é que percebemos a sua importância. Mas a maneira como... Eu acho que... Aquilo que também promulgou alguma estranheza em relação ao livro. É... A maneira como as coisas estavam organizadas. Não é que não dessem vontade de ler. Mas... Às vezes não estavas a perceber por onde é que a história ia e o que é que a autora queria dizer. E... Por isso mesmo... Também tenha demorado tantos tempos a ler o livro. Outro livro que eu li. O livro da leitura conjunta de janeiro. Que é... Janeiro-fevereiro. A filha da floresta. Da Juliette Marillier. Esta edição... Está em quinhentas e tal páginas. Mas a letra é bastante... Espera ver se não estou... Ok. A ver se não hora nenhum spoiler. A letra é um tamanho razoável e me lê-se muito bem o livro. Para mim foi uma releitura. Aliás, foi a minha segunda releitura deste mês. Foi a primeira vez que eu li este livro em inglês. E já havia... E já há muito tempo que não relia este livro. E... Havia muitas coisas. Muitas coisas que eu já não me lembrava. E sem dúvida que... Continua a ser um dos meus livros preferidos. Aliás, pus-me a pensar que sim, este talvez seja o melhor livro da autora. Ela tem muitos bons livros. Eu gosto de quase todos os livros dela. Aqueles que li, obviamente. Mas este talvez aquele que seja mais completo. Com personagens mais interessantes. Com... Não sei. Para mim continua a ser um dos melhores livros dela. E... Verdade seja dita que... Este livro... Podia ser só... O que está nesta história. Não tinha necessariamente que continuar. Apesar do segundo livro desta trilogia barra série. Ser um dos meus preferidos. Porque eu gosto bastante das personagens principais. Mas eu sinto que o tom... Da história. Também porque as personagens mudam. Vai-se modificando ao longo dos livros. E... E é interessante ver essa mudança. Já não me lembrava de muitos detalhes. Mas não vou falar muito deles. Vou guardar isso para a discussão. No Goodreads. No grupo. E... Eu tenho um vídeo. Em que tenho uma opinião sobre a série Seven Waters. Um vídeo que eu fiz no ano passado. Em que eu dividi a primeira parte. Portanto, a primeira trilogia. E a segunda trilogia. E eu se calhar vou deixar o link. Para se alguém tiver curiosidade sobre o que é que eu acho deste livro. Eu acho que não alongo em spoilers. Apesar de quando começo a falar do segundo ou do terceiro livro poderá haver spoilers. Fiquei com a imensa vontade de pegar já no segundo livro. Porque sabendo agora a história mais para a frente. A história, pelo menos, até da trilogia inicial. E tendo-a bastante presente na minha cabeça a fazer esta releitura. Foi encontrar pistas para as próximas histórias. As personagens que eu sei que lhes vai... Que vão ter um rumo diferente do que inicialmente nesta história era esperado delas. E... Foi interessante. Foi muito interessante. Não sei porquê, mas foi uma leitura muito sentimental. Já a leitura do 5 quartos de laranja também foi uma leitura bastante sentimental. Porque... Eram livros... Eu confesso, eram livros que eu estava com receio de reler. Eu normalmente não tenho problemas nenhum em reler um livro. Mas estes dois, como eram livros que eu considerava os meus favoritos. Praticamente sempre. Eu estava com medo de reler e não sentir o mesmo. E... E continuam a ser os meus preferidos. Eu adoro as histórias. Adoro a maneira como elas foram contadas. São romances, qualquer um deles. Mas são muito mais do que isso. E eu aprecio muito, muito essa parte. Estes talvez seja o livro também de Juliet Marillia que seja mais inspirado em... Folk tales, fairy tales, como lhes queiram chamar. Porque... Até mesmo a maneira como as personagens têm que encarar a sua, chamamos-lhe, missão. Eu não quero entrar em detalhes, portanto vou ter que falar assim um bocadinho por enigmas. Está muito ligada às histórias, a maneira como as histórias são contadas. Normalmente é assim, a tradição dos contos tradicionais, folktales, fairy tales, histórias de fadas, como lhes queiram chamar. Normalmente as personagens têm que ultrapassar três. Normalmente as contas é à volta de três. Três coisas difíceis. Ou três provas. E aqui o número pode não ser exatamente este, mas a sensação é a mesma. E as personagens são constantemente postas à provas. Não só a nossa personagem principal, a Sorcha, que é uma das minhas personagens preferidas de sempre também, como as outras personagens à volta dela. E não me vou alongar mais que isto já vai numa coisa assim mesmo gigante. Ora, terminei todos os livros. Hoje é dia 30, portanto ainda tenho o resto do dia de hoje e amanhã, em janeiro, para ler mais qualquer coisa. E o livro que eu estou a pensar ler... Ah, está a servir de apoio aqui à máquina, portanto não vos posso mostrar, mas bem. O outro, eu ainda estou a ler o The Virago Book of Fairy Tales, que eu não vou terminar este mês. Não vou... não quero ler este livro à pressa. Portanto, eu já li até à página 73. Vou continuá-lo a ler em fevereiro. É também uma das razões porque a minha tibiar para fevereiro não é muito grande. E o livro que eu vou pegar agora de seguida... Apetece-me terminar este livro. Não sei se vou conseguir terminar em janeiro ou não. Nem sei se irei fazer mais algum apetite para o vlog. O livro que eu irei pegar vai ser o livro da Robin Hobb, que é o Assassin's Apprentice. Eu já li metade do livro e... Se eu fizer como fiz com estes dois últimos livros, em que eu estive até às tantas da madrugada a terminar o livro... Esta noite termino o livro, mas eu também preciso de dormir, portanto não sei se irei fazer isso ou não. Mas se o fizer, vocês irão descobrir no vídeo das leituras de janeiro que sairá... Sairá, 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 sairá... Na sexta-feira dia 2, em princípio, por isso... Dia 1 deve sair este vlog... E amanhã... Amanhã não. Um dia a seguir sairá as leituras, portanto... Irão saber brevemente. Como já estava a dizer, não vou fazer mais nenhum update do vlog das leituras de janeiro. Mesmo que leia mais algum livro. Que eu acho que este já está um vlog bastante grande. Até porque estes vlogs normalmente eu não preciso cortar quase nada. Porque... Parece uma tagarela. E sempre com coisas a dizer. Se... Já leram algum destes livros? Se estão interessados ainda em ler A Filha da Floresta, a leitura conjunta vai se prolongar durante o mês de Fevereiro. Vão ao grupo, comentem o que é que... Se já leram o livro, mesmo que tenha sido há muitos anos. Vamos discutir coisas lá no grupo. Sobre o livro. E... Se vocês já leram algum dos livros que eu vos fui mostrando, digam-me nos comentários. Se gostavam de ver a opinião sobre algum livro... A única opinião que tenho programada de fazer vai ser o dos 5 quartos da laranja de Joan Harris. Mas se houver algum que haja interesse da vossa parte para ouvirem mais coisas sobre ele, digam-me nos comentários. E... Até ao próximo vídeo.